E salve, uma noite de boas, aqui é o Fluminense do 6, mais um vídeo e bom galera, se inscreve no canal, mais um episódio da nossa série de PES 2018 No último vídeo, nós jogamos contra o Coritiba naquele 2x1 complicado, o Jô saiu do banco, sacramentou a vitória pra nós E nós estamos na 30ª rodada, faltando 8 pra acabar 81 mais 8, tipo 3 pontos em cada Deixa eu fazer umas contas aqui, a gente tá na 30ª rodada 26 vitórias e 3 empates nesse brasileiro todo Estamos com 81 pontos Daqui pra frente, são 8 jogos, que agora é 30ª rodada Cada jogo vale 3 pontos São 8 rodadas, 8 mais 3 são 11 De 81 mais 11, eu consigo chegar até 92 pontos só Porque tipo, teve os 3 empates do negócio Provavelmente, provavelmente ou vou ser campeão agora ou um pouquinho só pro final, beleza? É que talvez eu esteja esperando ser campeão em casa nesse treco Campeão na Arena Corinthians é sempre bom O pior é que tem 2 jogos fora É, fica meio perigoso, né? Tem 2 jogos fora Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não, 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 no calendário Aí Vamos lá Deixa assim mesmo Léo Príncipe Colocar o Pedro Henrique pra jogar Porque não é justo, né? Romero Deixa assim Pedrinho E Léo Jabá Aí galera, quando terminar Quando terminar essa série De PES 2018 Além do modo carreira Que ainda vai continuar Coloca aí nos comentários Qual série De PES 2018 Vocês querem que eu faça Sendo partida aleatória Sendo UEFA Champions League Sendo outra série por aí, beleza? É, Libertadores Apesar que Apesar que Depois desse campeonato brasileiro aqui Se não rolar nada Eu vou partir pra jogar Libertadores Aqui Vou ser campeão Aí eu vou pegar Os times que estão Nesses G6 aqui No final do último vídeo Vou anotar E daí depois Eu coloco lá na Copa Santander Libertadores Pra gente poder jogar E ser campeão E depois O Mundial Obviamente, né? Lógico Pra ser capitão Então vamos lá Zidanilo Como capitão do time Bora lá Cássio Popper Henrique Guilherme Arano Léo Prez Gabriel Michael Danilo Léo Jabá Pedrinho E Rodriguinho Bora Vamos lá Mineirão Mineirão lotado Onde que foi a final Da Copa do Brasil Lá No caso Em Itaquera Foi em dois jogos Em Itaquera Foi 2x0 Pro Corinthians E no Mineirão Foi 1x0 Pro Cruzeiro Agregado Foi 2x1 O Corinthians Foi campeão Então vamos embora Foi bicampeão Da Copa do Brasil Aqui no videogame No caso Bora lá Tá valendo Cruzeiro E Corinthians Toca a bola ali Aqui do Rodriguinho Boa bola É boa pro Pedrinho Não dá pra chegar Mas ok Vamos lá De primeira Tentou bater pro gol Quase Olha aí Girou Rodriguinho Gol 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 Rodriguinho O golaço Do Corinthians Você é louco Velho Rodriguinho É o nome dele Na marca Que o chute dos 11 Do primeiro tempo Olha aí A bola Ficou pererecando Até a chance vier O toque de cabeça Ali do Se não me engano Do Pedrinho O Rodriguinho Conseguiu girar Mandar no cantinho Golaço Quanto tempo foi? 22? Só que não tá 22 Tá 21 Guilherme Arana Toque de cabeça A bola Foi na bola Foi na bola Então vai Rodriguinho 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 Vai Passa 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 Guilherme Arana Nossa senhora O cara passou lotado ali Danilo Cruzamento Bola pra área Bola passou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Pedrinho É do Corinthians Olha aí A jogada pela esquerda Jogada pela esquerda Cruzamento de primeira Do Zidane O Pedrinho Saiu na cara Do Fábio Dó lá pro fundo Do gol Pedrinho 2 Corinthians 2 Cruzeiro 0 Jogando bem diferente Daquela final Da Copa do Brasil O Brasil lá Quando o Conis Perdeu por 1x0 No Mineirão O que eu errei de gol Naquele dia Jesus Cê é louco Olha aí a chance Rodriguinho Tem que chegar Batendo de novo Bateu pro gol O Fábio Fábio Como um sapo Pulou e fez a defesa Esquisito Pabuné Olha o jeito Que esse cara Me pula Pra fazer a defesa Olha Rodriguinho Chegou na cara Do gol Olha Tal Ele pulou Tipo encolhido Tá ligado Guilherme Guilherme Aranda Número 13 Cruzamento Bola pra área Toque de cabeça Na trave De novo Cabeçada do Gabriel Na trave Cê é louco Bate Rebate Na área Bola Duas vezes na trave Pega a bola Quase Olha aí Tomada a bola Pabulo Passa filho Rodriguinho Na esquerda De novo Se antecipou O zagueiro Ele não ia conseguir Chegar mesmo Cruzamento Bola pra área Toque de cabeça Fábio Nossa senhora Ô juiz Porra Vai dar foto Pra nós Não Mano Eita Deixou no Léo Já Filha da mãe Olha aí Olha aí O Marco Olha aí O Marco Cruzamento Bola pra área Defendeu Cabecei Na verdade Cabecei Em cima Do zagueiro Pô Em cima Da cabeça Do zagueiro Ainda Tá louco Tô bichão E aí vem Contra-ataque Alisson Vem contra-ataque Vem contra-ataque Parou Parou E tomou Olha aí Olha aí Olha aí Pedrinho Uh O goleiro pegou O goleiro pegou Ai, ai, ai Uia, mano Uia, mano Tá de sacanagem Olha aí Olha aí Olha aí Vindo Olha aí Vindo Cruzamento Opa Gasga Coloca Ainda tem jogo Termina o jogo No Mineirão Pedrinho E Rodriguinho 2x0 Beleza Bora lá Bora continuar aqui Bom, galera Eu tive que dar um cortezinho Aqui Porque Deu um probleminha Aqui Eu tive que dar um Corteazinho Um totô Aqui na edição Vamos lá Conex e Atlético Goianiense Pra gente finalizar Esse vídeo E depois Na verdade São três jogos Atlético Goianiense Depois o Santos Vambora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Beleza Só que antes Ah não Deixa assim Vambora Bora lá Tempo de chuva Corinthians E Atlético Goianiense Atlético Goianiense Corinthians Primeiro eu tenho que lembrar O nome desse estádio Nestré Tá ligado Bora lá Atlético Goianiense Corinthians Olha ali Parou Tocou Boa bola Na direita Cruzamento Vem bola Pra área O taque de cabeça Na linha de fundo É tiro de meta Pra equipe do Atlético É o que Maluco Parou Cobrou Jagueiro Escroto Sai daqui Eu ia dar um murro Na mesa Cruzamento Bola pra área Toque de cabeça Não Gol Mas eu acho que está impedido É Eu descobri que na hora Que eu Piso o gol O juiz apitou E o Gabriel Sai da casinha Fez um golaço Mais um Mais um Mais um Tocou de cabeça Fica errando o passe Véi Acabou que toma gol De graça Olha aí o Pedrinho Poção legal Chegou batendo pro gol Contra ataque Tentando jogar pra esquerda O que você fez filho Com a bola Rodriguinho Olha aí cruzamento Pem bola Pra área Toque de cabeça Dominou Tocou Zidaneiro Girou Golaço Defendeu Olha o gol Olha o gol Defendeu Toque de cabeça Pro gol Pedrinho Gol Do Corinthians Pedrinho Número 38 Bate Rebate O Danilo Girou Ia marcar Um golaço O goleiro Defendeu Olha a bola Outra bala batida A bola subiu Pedrinho De cabeça Marca Com o Tottenham Olha isso O passe Zidaneiro Deixou no chão Ia fazer um golaço O goleiro pegou Veio O Léo Jabá Chutou A bola subiu Pedrinho De cabeça Que saco Pedrinho Boa bola pro Pedrinho Tem 4 Fizeram a linha do Zague Mas vai tomar gol Esse filho da mamãe Zidaneiro Dominou Bateu Defendeu Tomou dele o Zidaneiro Tomou dele Girou Bateu De novo em cima da Zaga Da sigo Goleiro Passa Ah boa Eu tô com raiva Eu tô com raiva Tio Você é louco Ficar na frente Na hora que eu vou chutar Pro gol Bola batida Qualquer dia Eu vou chutar De fora da área A bola vai entrar E eu quero ver Aí eu quero ver O que vocês vão fazer Essa porcaria aí Essa porcariada Olha aí Passa pro Jô Em vez dele chutar Ele devolveu no Léo Jabá Pra receber E meter na trave E fazer o passegado Em seguida Filho da mãe Pedro Henrique Que merda Foi essa Olha aí 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 85 do segundo tempo Vai Nossa Que espaço aberto Vai É só você Rodriguinho É só você Rodriguinho É só você Rodriguinho Bate cruzado Bateu cruzado Bateu cruzado Se não é chute pra fora O goleiro pega Serão É O negócio vai ser Se defender mesmo E olha aí Rodriguinho Chegou Batendo Batendo O louco Na laia Mas tudo bem Nossa Dentro tem uma porrada Meu É campeão É campeão Do campeonato Brasileiro De 2017 O Corinthians Conquista O campeonato Brasileiro Caraca Eu achei que ia conquistar Lá contra o Santos Mas foi na casa do Atlético Olha aí A festa dos jogadores Zidane Olha aí O Cássio levantando Corinthians Campeão Brasileiro De 2017 Tira um pouquinho Minha facecam aqui Pra vocês verem Como é que é o negócio Aí Beleza Musiquinha de fundo Também Mó da hora Musiquinha de fundo Também Ô Beleza Hein Caraca Só resultado Por 1x0 3x0 1x0 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 Caraca Porque teve de goleada Por 1x0 Você é louco Campeões da liga Conquista bloqueada Muito bem Com 31 jogos De invencibilidade 31x0 Beleza Beleza Achei que ia precisar jogar contra o Santos Agora Mas nem vou precisar Eu só ia jogar contra o Santos Porque Pra ver Se a gente ia conquistar o Brasileiro em casa Mas aí Não A gente não Acabou não conquistando A gente conquistou aqui mesmo No jogo contra o Atlético Goianiense Só que eu acho que agora A seleção deve convocar Deixa eu ver Não O Brasil não quer ganhar o jogo Bom Já que terminou O Campeonato Brasileiro Já tem que ser o campeão Deixa eu dar uma olhada lá Pra ver Qual É a lista dos times Que Quer dizer Ainda deve mudar né Na última rodada Eu tenho que Pegar aí Os 6 primeiros Pra poder levar Pra Libertadores Além do Corinthians Campeão Que já está na Libertadores E E aí Depois Libertadores Depois que acabar essa Liga Master aqui Eu vou fazer a própria Libertadores E depois O Mundial Quem sabe a gente ganha Libertadores Eu queria ver a tabela Mas deixa pra depois Então galera Com essa surpresa Que nós somos Campeões do Campeonato Brasileiro Aqui No PES 2018 Ficou o vídeo por aqui Deixa o like Por esse título Inscreva-se Se você não for inscrito Deixa o like Compartilha Com seus amigos Dá aquela compartilhada Pra fortalecer No crescimento do canal Lembrando que está saindo Vídeo por dia Vídeos todos os dias Ao meio-dia Aqui no canal Beleza Like pelo Heptacampeonato Aqui No nosso No caso No PES 2018 Nosso primeiro título Mas A gente Conquistou aí A vaga E eu queria ver Lá no Campeonato Brasileiro Que tipo A gente é campeão Brasileiro Já está na Libertadores Aí a gente ganhou também A Copa do Brasil Ou seja Vai ser um G7 Um G7 Mais ou menos assim Vai ser um G7 Aí eu Aí sim O jogo não corresponder aqui Eu mesmo faço Um negócio lá E aí Eu Eu levo o time Que estiver na sétima posição Na última rodada Do Brasileiro Para a Copa Libertadores Para jogar Para ter a chance De ser campeão Da Libertadores Vou salvar aqui né Então é isso galera Valeu, falou e fui Tchau Tchau